Olá, vamos fazer essa série toda quarta-feira, níveis espirituais. Então, vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Hoje aqui no Brasil, nós vivemos uma religiosidade muito grande. E muitas vezes a gente se perde nessa religiosidade, esquecendo do que é o cristianismo. Então, somos classificados como cristãos da igreja tal, católicos da igreja tal, desigrejados, religiosos, góspel, evangélicos, né? E poucas vezes somos chamados de crente. Mas, baseando no livro dos hebreus, no capítulo 5 e 6, a gente começa a ver que existem níveis espirituais que indiferem da religião, indiferem da congregação, da denominação. E eu, principalmente, quero estar agradecendo a todos os professores, mestres que estão se dedicando à leitura da Palavra de Deus e ao ensino da Palavra de Deus. Têm buscado cada vez mais se aprimorar na obra do Senhor. Então, meu agradecimento especial, porque a minha vida cristã começou com alguém me ensinando a Palavra. E depois eu peguei e assumi sozinha, comecei a ler a Bíblia sozinha, mas graças a desafios e incentivos de alguns pastores, que começaram na minha infância e adolescente. Depois que a gente começa a entender o que é os princípios da Palavra de Deus, que é o arrependimento, o batismo, a ressurreição dos mortos, a imposição de mãos, o arrebatamento. Então, depois que a gente pega e experimenta os dons espirituais, tornamos participantes do Espírito Santo, experimentando a vontade de Deus. E se nós fazermos parte do reino de Deus, sigamos esta caminhada. Vamos ter que seguir esta caminhada até o grande dia do arrebatamento. E, baseados neste livro, eu vou ler rapidinho para vocês o que é que o Senhor diz. E também o perigo da gente conhecer as coisas de Deus e se, de repente, a gente abandonar esta fé. Não querer mais servir ao Senhor. Então, eu vou começar no capítulo 5, versículo 11, falando sobre apostasia. E o que é apostasia? Se desviar da fé. Então, que nós não venhamos desviar da fé, vamos seguir para o alvo, que é o reino de Deus. Então, é assim, o autor começa dessa forma. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, com essa mídia toda nossa aí, a gente esquece de ler a Bíblia. A gente começa a ficar lento, né? Não quer mais aprender a palavra do Senhor. Então, embora a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É só dando um parênteses aqui, eu estou lendo na nova versão internacional, por isso que fica mais simples de ler e de entender. Então, continuando, no 6, capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares, então, quer dizer, deixemos de aprender, de ensinar os ensinos elementares, que é a base, né? Que todos nós já temos que estar sabendo. E vamos... E avancemos para a maturidade, em lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte. da fé em Deus, da instrução de imposições de mãos, da instrução do batismo, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, aqueles... Não é para qualquer um, é para esses aqui. Então, se você chegou nesse nível espiritual, entenda uma coisa. Se você... Eu vou ler esse versículo. Se você chegou nesse nível espiritual, você tem que entender que você não faz mais parte dessa terra. E se você quiser fazer parte dessa terra, não tem como voltar a pertencer ao reino de Deus. Então, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus. e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível... É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, para nós que experimentamos, que conhecemos a vontade de Deus, oramos em línguas, jejuamos, passamos por revelações, porque isso aqui é a revelação de Deus. Se a gente recebeu tudo isso, e de repente a gente pega e nega essa fé, é impossível que a gente volte. Então, é que nesse vídeo, que nessa série, nós venhamos estar juntos entendendo que temos que a cada dia, depois que a gente levantou a mão para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te aceito, escreva meu nome no Livro da Vida, passamos pelo batismo, recebemos imposições de mão, aprendemos o que é o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, e sabemos que há de vir um século vindouro, que é a eternidade, que é a nova Jerusalém, para nós. Se a gente pegar e negar tudo isso, é impossível, é impossível que voltamos. Tem muitas pessoas que elas saem da igreja, elas não largam a fé. Essas, é que nem esses, é impossível que eles percam a fé. E se perder a fé, é impossível que volte. Então, sair da igreja, não é se desviar da fé. A fé, ela é única. Ela é única. Tem que ter o entendimento da palavra de Deus. E para nós que entendemos, eu vou jogar um versículo, aqui na, eu vou falar um versículo, que está escrito em Oseias. Voltemos ao Senhor, sigamos e prossegamos em conhecer o Senhor, porque Ele nos destruiu e Ele nos restaurará. Então, Ele vai nos restaurar. Então, vamos seguir no conhecimento da palavra de Deus. Vamos seguir nesses níveis espirituais. Vamos crescer espiritualmente. Não para a população, não para a nossa congregação, não nos cargos, né? Ai, agora eu sou levita, agora eu sou não sei o que, tanta coisa para ser. Mas não é nisso. Vamos seguir no nível espiritual. nível rumo ao céu. E para lá que nós vamos. E espero que a gente juntos venhamos nos comunicar. Escreva aqui os seus comentários. E vamos estar aprendendo a cada dia. Toda quarta-feira vamos estar juntos. Para a honra e glória do Senhor. E é isso. Que Deus abençoe muito. Ore por mim. Eu vou estar orando por você. E juntos vamos ser Igreja de Cristo. Se de repente você vê alguém na rua, necessitando de qualquer coisa que seja, abra a mão de tudo e dê essa coisa. Porque você é Igreja de Cristo. E talvez aquela pessoa também é. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre exatamente isso. As obras de Deus. A obra do Senhor que não está nas quatro paredes. A obra do Senhor que está aí, ó. No mundo. E a gente tem que exercitar ela. Tá bom? Que Deus abençoe. E até quarta-feira nessa nossa série Níveis Espirituais. Tchau. Tchau. Tchau.